Quem falou que os direitos são iguais? Eu tenho 30 anos rodando o mundo do Brasil. São Paulo, Rio, Minas Gerais, esse mundão, eu estou todinho. Eu já fui discriminado e sou discriminado. Não existem os direitos que são iguais. Então, como os direitos são iguais, eu vim para essa cidade maravilhosa, chama-se Barra de São Francisco. Está entendendo, meu rei? Aí, como eu rodei, rodei, parei aqui através do meu amigo, do locutor, Rafael Rodrigues, Luciano Pereira e outros, e outros, e outros. Esse povo maravilhoso, a terra de mulher bonita, que eu fico ali sentado numa praça. A sentado na praça, só olhando a quantidade de mulher bonita que passa perto do baileiro. Aí eu lembro. É, Vitória da Conquista. Aí eu escrevi essa música. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que os direitos não são iguais? Politicais, mordomia e brigas nos jornais. Que país é esse? Que país é esse? Que os direitos não são iguais? Politicais, mordomia e brigas nos jornais. Olha, meu irmão, eu vim lá do sertão, sem nenhum tostão, em cima de um caminhão. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não tem solução. Que país é esse? Que país é esse? Que os direitos não são iguais? Politicais, mordomia e brigas nos jornais. Mais vale, meu irmão, o dinheiro sujo da corrupção, do que o nome limpo de um cidadão. Que país é esse? Que país é esse? Que os direitos não são iguais? Politicais, mordomia e brigas nos jornais.